Ok, Lúcia, obrigado. Muito obrigado, Lúcia, e para não vos fazer perder mais tempo, a minha presença neste início da videoconferência é mesmo apenas para vos dar as boas-vindas, para agradecer a participação dos oradores que aceitaram estar connosco, agradecer à Dra. Graça Vilar que vai fazer a moderação e a quem deixa tarefa também de apresentar de forma um pouco mais detalhada os nossos oradores. Quero dizer-vos que esta ação, esta videoconferência, vem na sequência de uma formação promovida pelo CICAD em outubro passado, cujo tema era Cuidados Culturalmente Competentes e Informados para o Trauma em Comportamentos Aditivos e Independências, o Trabalho com Melhorias Étnicas, Migrantes e Refugiados. Este foi um desafio que nos foi lançado pela Dra. Ana Neto e no qual agarrámos e desenvolvemos. Esta ação de formação teve uma grande adesão, com mais de 170 inscrições, as avaliações foram muito positivas e isso levou-nos ao desejo de organizar esta videoconferência com um intuito mais de sensibilização, um formato mais compacto, diria eu. Este tema, os comportamentos aditivos e dependências em minorias étnicas, migrantes e refugiados, constitui atualmente um grande desafio e, do meu ponto de vista, penso que encaixa perfeitamente nos grandes pilares do Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Independências, recentemente aprovado, e que tem, como sabem, os grandes pilares são o empoderar, cuidar e o proteger. Se há uma área de atuação onde estes pilares fazem todo o sentido, é realmente no trabalho com estas populações cada vez mais visíveis, cada vez mais expostas no espaço público, cada vez mais vulneráveis e ter connosco pessoas com experiência de terreno tão rica, tão profícua, no trabalho com estas populações é uma oportunidade única e eu gostaria de agradecer, em nome de CICAD, terem aceitado estar connosco e partilhar o vosso saber. E fico-me por aqui, vou passar à doutora Graça Vilar para fazer as apresentações e moderar a sessão e desejo a todos uma sessão muito profícua, já estamos com 171 participantes, obrigado a todos os que decidiram estar connosco e vamos a isto, doutora Graça, por favor. Sim, muito obrigada doutor João Galão, mais uma vez bom dia a todos e a todas, vamos dar início então, como a doutor João Galão e a colega Lúcia já falou, hoje temos uma sessão com um tema que para nós todos é da maior relevância, neste momento estarmos todos em conjunto a refletir, para que há experiências e de alguma forma expressar também as nossas preocupações e estratégias para o abordar. Por isso, vou dar a palavra à primeira oradora, que vai ser a Dora Rebelo. Dora Rebelo é psicóloga, doutorada em Antropologia, investigadora, professora auxiliar convidada no mestrado em Ação Humanitária do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e consultora em Saúde Mental e Apoio Psicoficial em Contextos Humanitários. Dá formação em temas relacionados com migrações, saúde psicossocial e sensibilidade cultural e presta serviço como Staff Care Advisor on the Comtero Group. Portanto, a doutora Dora Rebelo vai-nos fazer, foi combinada entre nós, fazer a contextualização do tema. De alguma forma, vai-nos apetechar e transmitir toda a sua experiência, no sentido de melhor percebermos quais são as características que os cuidados devem ter. E também, na tónica sempre, da diversidade, com uma abordagem holística, e por isso mesmo vamos ouvi-la e aceitar, portanto, toda a transmissão do seu conhecimento. Muito obrigada, doutora. Dora, dou-lhe então a palavra para iniciar a sua apresentação. Muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigada, doutora Graça, pela apresentação. Obrigada, doutora João Golão, também pelas boas-vindas. Agradeço o convite para estar presente. E, não sendo aqui perita na área das dependências, os meus contributos vão mais ser nesta lógica do enquadramento sobre os cuidados sensíveis à diversidade. Então, se me permitem, vou partilhar aqui a apresentação que preparei para me ajudar aqui a falar sobre isso. Espero que já estejam a ver. Ainda não, ainda não, agora sim. Sim, perfeito. E falta só o pôr na mão da apresentação. Já está? Vai estar, ainda não está. Agora sim, só que já passou, é para o segundo. Sim, não tem mal. Obrigada, então. Portanto, eu começaria por tentar enquadrar um bocadinho esta ideia dos cuidados sensíveis à diversidade e também inspirar um bocadinho aos participantes as vantagens de utilização deste tipo de abordagem em saúde e particularmente com base em vários estudos que têm sido feitos ao longo dos anos, em que se comparam instituições de saúde que adotam este modelo de cuidados sensíveis à diversidade, cuidados culturalmente competentes, com outros que não estão a utilizar este tipo de práticas. E, consistentemente, tem havido, portanto, evidências de que estes serviços de saúde contribuem diretamente para menores disparidades e, portanto, maior justiça, maior igualdade nos cuidados de saúde. E, portanto, temos todo o interesse, não é, em conseguir adaptar as práticas de saúde a este tipo de modelos. Por outro lado, uma coisa também muito interessante e que nos inspira a adotar este tipo de práticas é que os estudos também indicam que, além de aumentar a satisfação e a adesão ao tratamento por parte dos utentes, este tipo de práticas também aumentam a satisfação laboral dos próprios técnicos. E, portanto, o ambiente de trabalho e o tipo de cuidado que se gera com este tipo de práticas acaba por também favorecer a retenção dos próprios técnicos. E, portanto, temos todos os motivos e mais alguns para adotar modelos sensíveis à diversidade. Agora, uma questão que eu acho muito importante também realçar aqui é que não é um tipo de competência que se aprenda, não é? Não é um tipo de competência que se traga de fora para dentro. Pelo contrário, as práticas sensíveis à diversidade trabalham-se de dentro para fora. Ou seja, começam por um processo de autoconhecimento, por um processo também de identificação dos nossos próprios marcadores interseccionais de identidade. Portanto, tentar perceber como é que as nossas experiências de vida nos situam enquanto pessoas nos vários espaços sociais que partilhamos, inclusivamente os nossos espaços laborais. como é que o nosso género, a nossa classe social, a nossa educação, a nossa orientação sexual interagem com diferentes opressões que existem na sociedade, nomeadamente relativas ao género, relativas à etnia, relativas à classe social. E com este autoconhecimento podemos também perceber um pouco melhor como é que diferentes pessoas com marcadores de identidade diversos poderão interagir de forma diferente. E este diálogo ajudar-nos-á num processo progressivo de construção de práticas inclusivas, de interações baseadas no respeito mútuo, na desconstrução progressiva de estereótipos e na abertura dos nossos espaços interpessoais e dos nossos espaços de trabalho para outras perspectivas. E é a partir daqui que então se conseguem trabalhar estes modelos. Portanto, começando nesta prática mais individualizada de nos tornarmos conscientes de nós próprios, de como é que nós próprios nos expressamos, como é que falamos sobre os outros, vamos percebendo um pouco também, através da escuta ativa dos nossos utentes, quais é que são as tipologias de discriminações às quais eles estão expostos. Isto ajuda-nos também a melhorar algumas formas sutis de violência interpessoal que poderão surgir na nossa prática laboral como as microagressões, não é? Portanto, às vezes, aquelas falas de que nós não nos apercebemos que poderão conter em si algum tipo de agressão, algum tipo de violência ao outro que está num lugar diferente, não é? Isto ajudar-nos a desafiar ativamente, mas com alta compaixão, digo eu, porque todos nós estamos em lugares diferentes, neste processo, e isto é um caminho de por vida, não é uma coisa que possamos aprender numa ação de formação, não é? É um trabalho que se vai construindo ao longo do tempo com a prática e com o diálogo contínuo com os outros, mas permite-nos ir desafiando algumas tendências discriminatórias que possamos identificar em nós próprios e nos outros, nas pessoas com quem trabalhamos e assim construir de uma forma coletiva práticas de trabalho que possam realmente reduzir, diminuir as barreiras de inclusão que vamos identificando. E como é que isto entra aqui no trabalho com refugiados, com migrantes e com minorias? Uma das coisas que me fui apercebendo ao trabalhar com estas populações é que, na grande maioria dos casos, nas instituições, no nosso país e não só, em vários lugares do mundo, quem está a produzir conhecimento e quem está a produzir modelos de práticas de trabalho para refugiados, para migrantes, normalmente são as próprias instituições. E, normalmente, também, a forma de inclusão das pessoas no desenho dos serviços é feita por práticas mais externas de, por exemplo, exercícios de avaliação ou de feedback em que a população dá a sua opinião sobre os serviços. Mas, na verdade, muito raramente as instituições convidam os próprios refugiados, migrantes e comunidades a desenhar os serviços, a pensar em conjunto, colaborativamente, sobre como é que os serviços poderiam ser mais adequados para receber as pessoas, não é? E para poder, realmente, reforçar esta questão da inclusão na diversidade. E, então, daquilo que me fui apercebendo, particularmente em serviços de saúde, aos quais fui acompanhando pessoas da comunidade, através de associações de refugiados e imigrantes, é que existe muito pouca informação acessível. Nomeadamente, há muitas dúvidas nas comunidades, na equivalência entre qual é que é, quais é que são os direitos que eu tenho de acordo com o meu estatuto de cidadania. a maior parte das pessoas não tem acesso a esta informação. O que é que eu posso ter direito no campo da saúde com o estatuto que eu tenho? E, por outro lado, quando se dirigem aos serviços, dão-se inúmeras barreiras no acesso aos mesmos. A grande e mais visível é a barreira linguística, certamente, mas não só. Existem várias barreiras ao nível da própria burocracia, dos procedimentos que são necessários para obter determinados cuidados de saúde e depois todas as dificuldades inerentes ao estatuto socioeconómico das pessoas refugiadas e imigrantes, nomeadamente dificuldades económicas, logísticas, de transporte, de acesso às instituições de saúde, também colocam aqui muitos obstáculos. Por outro lado, à medida que fui acompanhando pessoas a serviços de saúde, também me fui dando conta que a própria recepção nos espaços de saúde por vezes contém algum tipo de linguagem e comportamento que contém muitas microagressões e muitas discriminações. Portanto, a própria atitude das pessoas que estão nos espaços de recepção, por exemplo, dos centros de saúde, muitas vezes pode fazer-se sentir por uma pessoa migrante, por uma pessoa que não fala a língua, que não entende como é que o serviço funciona, como uma pequena humilhação, uma forma de violência que pode ser sutil, mas que é experienciada de uma forma muito difícil pelo próprio, não é? Portanto, pode também fazer com que algumas pessoas não tenham vontade de voltar ao serviço ou tenham alguma dificuldade em perceber como conseguir prosseguir o seu tratamento. Isto gera uma sensação de distância dos cuidados de saúde e das instituições e também uma sensação de não pertença aos espaços. E é aqui que eu acho que é importante tentar investir, não é? Na criação desta diminuição da distância que é percebida e na criação também de alguma pertença, alguma participação que torne estas barreiras mais ténuas e que procure haver um trabalho contínuo e colaborativo na redução destas barreiras. E, nesse sentido, aquilo que eu tenho procurado nas minhas... no meu trabalho enquanto técnica quando trabalho no terreno e depois também no meu trabalho como formadora quando trabalho com pessoas ligadas a instituições de cuidado é baseado neste modelo que me agrada particularmente pelos seus princípios. É o modelo de cuidados sensíveis ao trauma mas que contém em si uma série de princípios muito mais gerais que abrangem vários tipos de práticas que poderão ser úteis a qualquer instituição que abrace estas questões da diversidade. E são estes princípios a segurança portanto o trabalhar a segurança no sentido da segurança psicológica como também da segurança do próprio espaço a confiança e a transparência o empoderamento comunitário que estávamos aqui a mencionar que é um dos princípios também do nosso modelo de saúde de prestação de cuidados de saúde a colaboração com as próprias comunidades utilizar uma lente de género no sentido de abraçar também a diversidade nesta lógica de perceber as barreiras específicas para mulheres e para população LGBTI neste caso e também competências culturais que temos vindo a falar então só para muito brevemente passar passar por estes seis princípios com algumas questões mais específicas algumas dicas também para inspirar aqui a conversa de hoje quando falo de segurança então falo nesta perspectiva de pensar o próprio espaço na lógica dos utentes portanto tentar criar no próprio espaço alguma alguma forma atenta de cuidar das pessoas no desenho do próprio espaço na forma como acolhemos as pessoas nas instituições isto pensando também na formação de todas as pessoas que trabalham nos serviços portanto incluindo não apenas os técnicos mas também os mediadores as pessoas que trabalham na recepção e todas as pessoas envolvidas no trabalho de cuidado depois quando falo de confiança e transparência refirmo aqui estas questões da informação do direito à informação do acesso e da forma como são feitos os encaminhamentos comunitários particularmente aqui pensando também na utilização tanto quanto possível de mediadores comunitários que possam ajudar-nos a identificar previamente quais seriam as barreiras de acesso e a tentar melhorar na forma como comunicamos e na forma como pensamos nas práticas de encaminhamento nessa comunicação de uma maneira o mais sensível possível às dificuldades das pessoas que atendemos isto inclui também pensar na própria perspectiva dos técnicos portanto dar atenção à forma como os técnicos recebem apoio e têm também acesso a algum tipo de autocuidado e trabalham em equipa para irem melhorando as suas práticas e trabalhando as dificuldades em conjunto empoderamento comunitário podíamos falar de várias coisas mas aqui a ideia será sempre no sentido de realmente abraçar a comunidade com quem trabalhamos e abrir espaços para que a própria comunidade tenha acesso aos cuidados de uma maneira mais colaborativa portanto minimizando tanto quanto possível a dependência dos serviços e conseguindo através das redes de apoio naturais e às vezes as redes de apoio informais trabalhar formas de cuidado complementares e formas de acesso a espaços comunitários comunitários que possam favorecer a continuidade do tratamento nos espaços de saúde portanto trabalhando por exemplo com associações de migrantes associações de refugiados associações locais conseguir fazer aqui algumas pontes entre as instituições e as associações mais informais seria uma ideia e já quase aqui a terminar estou aqui ciente do meu tempo só para terminar falar aqui um bocadinho destas questões particulares da colaboração que seriam tentar pensar juntamente com a comunidade em como é que conseguíamos incorporar conversas de uma maneira horizontal com os representantes das comunidades que servimos relativamente à forma como estamos a prestar os serviços e à forma como podemos integrar a própria comunidade no desenho de eventualmente alguns alguns eventos ou algumas práticas culturais que façam sentido portanto a celebração de eventos e datas culturalmente importantes o dedicar a algum espaço na nossa instituição a uma associação que possa estar aí presente e que possa complementarmente também apoiar no serviço que estamos a prestar formações e ações de sensibilização que também convidem membros da comunidade a dar formação aos técnicos fazer algum tipo de portanto sensibilização sobre questões culturais relevantes na comunidade são alguns exemplos de formas de colaboração que poderão ser interessantes incorporar não vou dizer nada relativamente além de género porque creio que é evidente portanto a ideia de incluir particularmente mulheres e pessoas LGBTI no desenho dos serviços para assim podermos quebrar algumas barreiras e eventualmente aqui em Portugal colaborar com consultores comunitários temos por exemplo a ILGA que tem ações de formação regulares e contínuas que ajudam os técnicos das instituições a pensar nas práticas de inclusão nomeadamente nas perguntas que poderão ser feitas durante as entrevistas de diagnóstico na forma como são recebidas as pessoas nos serviços e portanto toda uma série de questões que são importantes refletir e que esta associação tem disponível nas suas ações de formação contínuas e finalmente eu acho que também é importante à medida que vamos incorporando novas práticas ir tendo assim uma espécie de checklist das coisas que conseguimos ter disponíveis na nossa instituição para perceber como é que estamos a evoluir no nosso trabalho de sensibilidade à diversidade então ir percebendo se de facto consigo no meu local de trabalho discutir abertamente com os outros as dificuldades que vou tendo refletir se consigo no meu local de trabalho aprender constantemente sobre o contexto cultural dos meus utentes examinar os meus próprios preconceitos receber feedback continuamente sobre a forma como trabalho com minorias com migrantes com refugiados perceber se na minha prática no meu trabalho me esforço também por adaptar a própria linguagem os próprios objetos que eu utilizo à diversidade da comunidade com quem trabalho são alguns exemplos indicadores que eu posso ir utilizando para perceber como é que estou a evoluir neste sentido portanto são assim algumas dicas muito práticas e muito simples apenas para inspirar esta ideia de começar então a trabalhar nesta lógica da sensibilidade à diversidade e estou disponível para depois continuar a conversa depois dos outros oradores muito obrigada pela atenção muito obrigada doutora Dora foi interessantíssimo e com um arranque da nossa videoconferência não poderia ter sido melhor e acho que deu aqui já imensas orientações e linhas para nós podermos pensar e orientar também futuramente os nossos serviços e os cuidados que devem ser tendo a tónica na diversidade que é um aspecto tão curioso e tão importante na nossa atuação eu quase diria que isto é aplicável no exercício da nossa atividade sempre e desta forma tão explícita que apresentou eu iria dar continuidade então como disse nós combinámos fazer a discussão no final e agora dava a palavra à doutora Adriana Curado que é licenciada em Psicologia coordenadora de projetos na área das drogas no grupo de ativistas em tratamento no GAT programa de consumo e vigiado móvel desde 2019 e também participou no estudo da hepatite C avaliação da prevalência e dos comportamentos de risco em ambiente de consumo injetado de drogas entre 2017 e 2020 participou também no projeto ou participou no projeto European Safer Injecting Drug Use Education entre 2018 e 2019 e é representante do GAT no Fórum Europeu da Sociedade Civil para as drogas 2018 a 2021 vai-nos falar sobre como promover comunidades mais saudáveis não especificidades e desafios na área da redução de risco e minimização de danos e vai-nos fazer a apresentação de um estudo desenvolvido Luíne Moraria no INE Moraria tem a palavra doutora Adriana muito obrigada bom dia a todos penso que tivemos aqui um enquadramento fantástico por parte da Dora Cabelo e o que eu venho hoje aqui falar é precisamente de um exemplo não é como um serviço de redução de danos está a fazer uma aproximação a uma comunidade migrante e como através de um estudo que foi desenvolvido podemos ou podemos ensaiar metodologias participativas e também uma aproximação a esta comunidade portanto eu vou passar a apresentar este estudo fazer aqui uma breve uma breve introdução que eu penso também vai no sentido do que já disse a Dora nós na Europa e há um estudo recente que foca precisamente o acesso de migrantes vulneráveis a serviços relacionados com comportamentos aditivos e dependências nós de facto na Europa não só em Portugal temos uma informação limitada sobre o uso de drogas entre migrantes contudo temos já a perceção de que o uso de drogas e os problemas associados podem afetar desproporcionalmente minorias étnicas e migrantes também sabemos que há um conjunto de barreiras no acesso aos nossos serviços e portanto este é o ponto de partida também deste estudo nós sabemos que há falta de informação sobre os serviços disponíveis e também sobre os direitos de acesso e proteção muitas vezes quem chega também não está não conhece a legislação aplicável ao consumo e temos que perceber que a criminalização é uma realidade em muitos países e portanto funciona também como uma barreira no acesso aos nossos serviços e depois obviamente barreiras linguísticas religiosas e culturais também são uma realidade este estudo foi feito e foi implementado num serviço de redução de danos no Gatino Mouraria que é um espaço para pessoas que usam drogas e também para pessoas em situação de sem abrigo é um espaço que tem uma lógica do one stop shop quer dizer que agrega vários serviços tem uns serviços mais ligados à redução de danos espaço de consumo acesso a material a educação acompanhamento por pares mas também depois tem presta um conjunto de serviços de saúde seja consulta de enfermagem consulta médica e neste momento também a intervenção na área da saúde mental com consulta de psiquiatria consulta de psicologia e também o apoio social é também um espaço onde as pessoas podem permanecer aceder a um conjunto de serviços básicos têm acesso a um pequeno lanche acesso à internet a telefone a roupa a produtos de higiene são estes os serviços e a lógica é que as pessoas possam aceder ao conjunto de serviços sem qualquer inscrição ou sem qualquer tentação ao máximo que não haja nenhuma barreira e nesse sentido é também um espaço e um ponto de entrada para a comunidade imigrante também localizado num bairro com muita diversidade cultural e portanto é normal que haja maior acesso dos migrantes do que eventualmente noutros serviços de drogas é também um espaço onde a intervenção por pares e participação da comunidade são vistas como essenciais e só para vos contextualizar de facto é um serviço que tem 28% da população inscrita no serviço é imigrante portanto é um é um é uma é uma é uma é uma é uma é uma significativa contudo nos últimos ano e meio dois nós assistimos a um aumento significativo de migrantes sobretudo oriundos do sul da Ásia e aqui assistimos a uma mudança no perfil do utilizador do serviço considerável porque anteriormente a comunidade migrante era sobretudo proveniente dos PALOP e neste momento é sobretudo proveniente dos países do sul da Ásia nomeadamente Nepal, Índia Pacatistão e Bangladesh e portanto isto perante perante esta esta realidade a equipa também assumindo que não que estava muito menos preparada para lidar com esta comunidade em particular e também tendo em conta que esta comunidade parece ter menor acesso a estruturas formais de saúde e de apoio social decidiu aqui ter uma estratégia proativa para ir ao encontro destes utentes e desta comunidade e foi nesse sentido que surgiu o contexto para se fazer este estudo este estudo tem como objetivo não só conhecer melhor esta comunidade mas também ser uma estratégia de aproximação e também de promoção da participação da própria comunidade no desenho do serviço digamos assim e portanto utilizámos aqui uma metodologia de estudo de caso sobretudo qualitativa e decidimos abranger aqui a comunidade napalesa porque é mais numerosa em termos daqueles países que eu referi portanto foi aqui pode haver e nós também temos refletido um bocadinho sobre isto pode haver diferenças entre estas diferentes comunidades do sul da Ásia e eventualmente teremos de continuar aqui a exploração e eventualmente abranger outras pessoas oriundas de outros países mas de facto optámos pela comunidade nepalesa já tínhamos feito um estudo há uns anos atrás em 2015 2016 onde também tivemos nessa altura um número importante de pessoas nepalesas acederem ao serviço e decidimos voltar a falar com as pessoas portanto o estudo abrangeu pessoas que usam drogas que reportaram o uso de drogas nos últimos 30 dias nacionalidade nepalesa maiores de 18 anos que vivem em Lisboa e recorrem então ao nosso serviço e que falam inglês ou português o estudo foi desencorrido em duas fases a primeira fase foram um conjunto de entrevistas me estruturadas foi em 2022 portanto já foi o ano passado que fizemos estas entrevistas e o objetivo era conhecer o contexto sociodemográfico o processo migratório os padrões de uso de substâncias as condições habitacionais e de acesso aos serviços em Lisboa a segunda fase do estudo já depois de trabalharmos os resultados das entrevistas foi optámos por um grupo focal uma discussão em grupo em que pretendemos identificar coletivamente as barreiras e desafios do processo migratório e da chegada a Lisboa e também conhecer os diferentes contextos do uso de drogas também aqui para percebermos o contexto prévio no país de origem e o contexto atual em Portugal identificando também experiências de discriminação onde fosse óbvia esta intersecção entre a migração e o uso de drogas eu vou apresentar os resultados agregados entre as entrevistas e o grupo focal porque também não temos aqui muito mais tempo e é não são os resultados completos do estudo selecionamos aqui também aquilo que nos pareceu mais importante transmitir portanto os participantes são todos do género masculino o que nós identificamos aqui como uma dificuldade acrescida chegar às mulheres desta comunidade embora saibamos e haja alguma indicação de que também há mulheres desta comunidade usarem drogas mas de facto aqui teríamos de ter uma atenção específica e de facto não conseguimos chegar a elas são pessoas que são bastante mais novas do que os nossos utentes do que o perfil que nós temos habitualmente portanto a idade média será a volta de 30 anos a maioria tem educação superior e um bom nível de inglês constatámos que as pessoas que chegaram até nós e os participantes não são oriundos apenas de uma região ou de uma cidade no Nepal há uma diversidade nesse sentido e quase todos têm como religião o hinduísmo de notar que a maioria tem uma presença em Portugal muito recente a maioria chegou a Lisboa depois de 2019 e o que nós constatámos é que não vinham esta imigração não era feita em família ou não era feita ao abrigo de reagrupamento familiar que as pessoas vinham maioritariamente sozinhas via outros países europeus Portugal não surge aqui como uma primeira opção mas como uma opção depois da passagem para outros países europeus onde as pessoas encontraram dificuldades no processo de regularização e há a ideia muito disseminada de que Portugal é um destino um bom destino por causa da facilidade com o processo de regularização isto é nos dito por todos os participantes não é claro aqui o papel dos feitos de imigração mas como não era o âmbito deste estudo também não explorámos muito esta questão mas de facto alguns participantes preferiram ter pago elevadas quantias para neste no percurso migratório a maior parte dos participantes está em processo de regularização com dificuldades em mudar o slide um outro tema que nós focámos muito tanto nas entrevistas como no grupo focal porque é relevante para o desenho dos nossos serviços é o acesso a serviços de saúde e proteção social o que foi nas entrevistas mais proeminente foi o facto de nenhum participante ter referido o acesso ter acesso ou ter acedido ao Serviço Nacional de Saúde mas no grupo focal e talvez aqui faça uma breve explicação houve aqui uma diferença temporal entre a realização das entrevistas e o grupo focal e eu penso que entre uma coisa e outra as pessoas de facto melhoraram o seu acesso ao Serviço Nacional de Saúde e depois já explico porquê porque também a equipa se apercebeu e tomou conhecimento disto e houve estratégias mais proativas e uma série de iniciativas para facilitar o acesso ao Serviço Nacional de Saúde e portanto quando nós realizámos o grupo focal o grupo disse-nos que tinham conhecimento como fazer o número da SNS e que estava a haver entreajuda entre a comunidade para estas questões foi-nos referido que durante a Covid foi fácil aceder e ter acesso à vacinação que nos parece também um ponto importante porque sabemos que a Covid foi uma altura em que se tentaram implementar processos agilizar processos de acesso à saúde nomeadamente para os migrantes e isto parece-nos importante na questão do acesso aos serviços de proteção social aquilo que nos foi dito foi que nenhum participante referiu ter beneficiado apoio social formal dos serviços formais e isto também nos parece importante houve um aspecto que nos chamou a atenção nas entrevistas foi que quando perguntámos esta questão do acesso ao apoio social o conceito que nós temos em Portugal de apoio social não coincidia exatamente com o conceito que traziam do país de origem e portanto muitas vezes não é só o desconhecimento dos serviços ou das formas de acesso é também uma representação social como é esta uma população jovem provavelmente não há um apoio social semelhante no país de origem portanto nem sequer compreendiam quando nós perguntávamos se tinham tido acesso a algum tipo de apoio isso também é um trabalho que está a ser feito na capacitação do acesso e e da consciencialização dos direitos de proteção social relativamente aos serviços de redução de danos efetivamente o que nós observamos é que esta população vem até nós sobretudo para os serviços relacionados com o uso de drogas ou seja vem à procura de material de consumo vem à procura de informação sobre consumo e também utilizam os espaços de consumo que o GAT tem neste centro e portanto isto foi são os serviços mais mencionados foram também mencionada o acesso a bens básicos incluindo comida e também ao atendimento social e de enfermagem mas em menor escala do que os serviços de redução de danos Relativamente às condições de vida em Lisboa temos a questão da habitação que é absolutamente central a precariedade afeta todos os participantes e a maioria está em situação de sem abrigo e aqui numa definição mais ampla temos pessoas em quartos sobrelotados temos pessoas em habitações degradadas ou casas ocupadas e temos também o conjunto de pessoas mesmo a pernoitar na rua portanto a situação é esta a inserção no mercado laboral também é escassa aliás as pessoas referem que é praticamente impossível na situação em que estão a cederem ao emprego onde lhes seja dado o contrato de trabalho há também menção a empregos precários na restauração e também na agricultura no sul do país muitas pessoas que estiveram no sul do país em situações também dramáticas em algum ponto vieram para Lisboa à procura de soluções portanto a questão do emprego com direitos é vista como uma das principais barreiras no processo de regularização porque as pessoas para terem autorização de residência precisam de estar inseridas no mercado laboral e é esta uma das principais barreiras também são mencionadas barreiras linguísticas no acesso a todo tipo de serviços no mercado de trabalho relativamente ao uso de substâncias portanto aquilo que nós observámos é que a maioria dos participantes já trazia um percurso de consumo iniciado no país de origem sobretudo ao piáceos e atualmente todos reportaram consumo fumado de crack e de heroína apenas o participante mencionou consumo injetado recente nós posteriormente à realização do estudo muitas vezes o consumo injetado é muito mais estigmatizado é muito mais escondido e temos vindo a assistir progressivamente portanto apenas um reportou o consumo injetado mas nós colocamos a hipótese deste ser um comportamento mais escondido e temos visto e os colegas também têm dito isso que temos visto progressivamente as pessoas virem mais ao espaço de consumo injetado do que vinham anteriormente depois tentámos perceber aqui as diferenças em termos de consumo e até de políticas e de acesso aos serviços entre Portugal e o Nepal portanto o que nos dizem os participantes é que as drogas em Portugal são muito mais acessíveis e baratas mas que a sua qualidade sobretudo da heroína é menor e o consumo por causa disso por causa da qualidade de ser menor também é mais frequente nós percebemos que o padrão de consumo no Nepal era diferente porque a heroína e também a cocaína que é mais escassa são muito caros e portanto as pessoas usam mais medicamentos provavelmente morfina e comprimido que depois é desfeita e injetada no Nepal nós sabemos que o consumo de drogas isso é nos dito pelos participantes é altamente criminalizado portanto as pessoas têm longas penas de prisão quando são apanhadas com as substâncias e as respostas disponíveis também são escassas e são unicamente na área do tratamento provavelmente aqui também algumas situações de tratamento forçado etc e as pessoas dizem referem que em casa ou bardose não há qualquer ajuda e isto é marcante e contrastam com o cenário em Portugal em que eles valorizam imenso a existência de espaços de consumo de salas de consumo o respeito pelos direitos humanos é mesmo dito com estas palavras e a conduta da própria polícia que referem não ser arbitrária não ser violenta tal como eles tinham experienciado no seu país estas suas principais diferenças identificadas para finalizar como eu disse no início este estudo foi investigação a ação não é o objetivo foi já promover aqui esta aproximação entre a equipa e a comunidade contribuiu para o melhor conhecimento das necessidades desta comunidade e aumentou também o nível de confiança isto é extraordinariamente importante para facilitar o resto da intervenção motivou-se a oferta de novos serviços não sei se consegue ver aqui na imagem mas este é um cartaz sobre o acesso aos apoios sociais mais em portugal que está em inglês e em hindi não sei se conseguem ver este cartaz está colocado no espaço de consumo também o principal espaço aproveitado pelos nossos utentes e motivou também algumas iniciativas do gato foi feita uma ação de capacitação no âmbito do FAMI sobre redução de danos e acesso à saúde também com esta população nepalesa que usa drogas e foi feita uma parceria com uma outra associação local para ajudar as pessoas a tratarem do seu processo de regularização porque este também era um pedido um pedido que vinha como resultado do estudo e a equipa também me diz que houve uma alteração do padrão de utilização dos próprios serviços ou seja as pessoas passaram a ir mais ao atendimento social passaram a solicitar mais cuidados de saúde portanto este estudo contribuiu de facto para esta aproximação e geração de um clima de confiança e de um clima favorável à intervenção nós ainda pretendemos fazer uma terceira fase de devolução e discussão dos resultados com a comunidade também para tentarmos estruturar aqui um conjunto de recomendações e porque é muito importante quando fazemos estes estudos não esquecer esta última etapa de devolução dos resultados este estudo contou com o consultor da própria comunidade para a UAU e aqui um agradecimento obviamente à comunidade de Palesa que usa os nossos serviços e a todas as pessoas da equipa do GAT e de Mouraria muito obrigada e obrigada também quem nos está ouvindo muito obrigada doutora Ariana e realmente a vossa experiência quero dar-vos parabéns por este trabalho que estão a desenvolver e que de alguma forma já vai pautando e seguindo todas as indicações e plasma também a necessidade da caracterização de uma estratégia para se intervir na linha do que já a doutora Dora Rebelo também falou e portanto acho que estamos muito bem candidatos e estamos a ter uma participação também interessante e vou aparecer daqui algumas coisas também a comentar e realmente agora vou dar então a palavra na continuação do que já foi aqui apresentado e é outra oradora que temos que é a doutora Ana Neto a doutora Ana Neto é licenciada em medicina pela Universidade de Lisboa com especialização em psiquiatria no serviço de psiquiatria do hospital professor doutor Fernanda Fonseca de 2014 tem a competência em ediatologia clínica desde 2022 tem formação em psiquiatria transcultural na McGill University no Canadá entre 2016 e 2019 exerceu funções clínicas na equipa comunitária de Sintra do centro hospitalar psiquiátrico de Lisboa e desde 2019 que exerce na unidade de oncologia de Lisboa da IRS de Lisboa e Valdutres de ICAD tem refletido ao longo dos últimos 10 anos sobre populações social e culturalmente vulneráveis migrantes e refugiados com diversas publicações e comunicações em reuniões científicas nesta área participou em projetos de intervenção na área da saúde mental com migrantes e refugiados na área da Grande Lisboa e tem colaborado no desenho de intervenções locais e internacionais de atividades culturalmente competentes em saúde mental e comportamentos aditivos e dependências colaboradora no mestrado em psiquiatria cultural e social da Universidade de Coimbra e a doutora Ana vai-nos falar de alguma especificidade e desafios da intervenção na área não eu tenho isto de trocar é na especificidade e desafios de um serviço em construção doutora Ana tem a palavra eu deixei de ver a doutora Ana ah está aqui está olá bom dia a todos em especial aqui aos meus colegas de mesa e também aos participantes é com muito gosto que estou aqui bom eu decidi trazer-vos aqui um aspecto portanto um processo em construção mas que no fundo resulta da tentativa de adaptar alguns dos princípios que por um lado já ouvimos tivemos aqui o prazer de ouvir falar antes pela doutora Dora e também da realidade tão bem definida de algumas comunidades como nos apresentou aqui a doutora Adriana e portanto vou-vos trazer então alguns desafios que ainda duram e que estão na base da criação desta consulta ao MER que é álcool em migrantes minorias étnicas e refugiados na unidade na unidade de alcoologia de Lisboa ora bem no fundo porquê pensar-se numa resposta estruturada no serviço regional da alcoologia para minorias étnicas migrantes e refugiados ora bem nós sabemos que este grupo bastante heterogêneo enfrenta graves barreiras no acesso aos cuidados de saúde e por extensão também aos cuidados de tratamento em comportamentos aditivos e dependências por um lado porque comum à patologia aditiva existe uma dificuldade em reconhecer ou posicionar-se face ao que é ter um comportamento aditivo e uma dependência por outro lado porque existe também um natural desconhecimento como é a rede de tratamento em Portugal e como funcionam os serviços existe também um grande estigma associado ao uso problemático ou às perturbações de uso de álcool mas em particular o receio ou medo que o seu uso possa comprometer o seu trabalho o seu processo de regularização o suporte social por parte de outras instituições das quais dependem esta também é outra questão é que na maior parte dos casos que nos são referenciados de facto bem acompanhados por instituições que lhes dão apoio e suporte e orientação sobretudo no período mais inicial de chegada a Portugal mas das quais dependem por vezes com quem é difícil reconhecer que se tem um problema com um nível tão grande de estigma associado como por exemplo as perturbações do uso de álcool e por fim não esquecer também as questões religiosas que podem constituir sanções ao próprio consumo e vividas com uma grande culpabilidade e com isso atrasar também aqui ou constranger aqui o pedido de ajuda mas de forma mais até mais abrangente existe dificuldade em aceder aos serviços de tratamento porque muitas vezes na base há uma não domínio da língua portuguesa e portanto um receio real de não se conseguir comunicar não ser entendido ou seja não compreender de facto a língua mas também um receio fundado que a sua situação de regularização portanto faça manter os documentos necessários possa comprometer os serviços portanto o acesso aos serviços e há este receio de não ter direito a sabemos que também muitas vezes são pessoas que no seu processo migratório estão sozinhas estão transitoriamente ou definitivamente sozinhas e que há aqui uma falta de uma estrutura familiar que apoie a chegada até à consulta orientação para a consulta ou até ajuda a identificar o problema em casa muitas vezes são pessoas que estão há pouco tempo em Portugal portanto estes processos migratórios muitas vezes são longos há uma longa permanência mas muitas vezes são muito breves e neste contacto inicial em que muitas vezes já transportam sobretudo o álcool o álcool que sendo uma substância lícita na Europa muitas vezes já acompanha este processo migratório nesta chegada breve a Portugal muitas vezes não houve ainda contacto e há desconhecimento sobre se tem direito a ter um médico de família e também há aqui uma grande urgência em resolver questões sociais por exemplo manter atividades laborais que permitam a sobrevivência limítrofe económica e este baixo rendimento económico está por isso associado a uma dificuldade no acesso à saúde apesar dele ser gratuito mas chegando à consulta portanto chegando aos serviços de tratamento sabemos também que outra barreira é a capacidade de se manter em tratamento e ter acesso a um tratamento que é eficaz e que lhe é útil portanto sabemos que este grupo migrantes minorizéticas e refugiadas tem níveis mais altos de drop-out e portanto temos uma menor retenção na consulta e no acompanhamento que muitas vezes é longo e deve ter contactos regulares e por isso assistimos muitas vezes a consultas muito ocasionais muitas vezes intercaladas com idas ao serviço de urgência quando a pessoa fisicamente sente que já não está capaz de desempenhar atividade profissional ou que estão em causa questões judiciais com a família e por isso é frequente termos consultas médicas urgentes e idas ao serviço de urgência sabemos que também existe uma grande mobilidade nacional ou seja que existem fruto de empregos precários e sucessivos em locais diferentes existe a mesma migração nacional o que dificulta a continuidade dos cuidados e como já referi existe claramente uma prioridade justamente na necessidade de resolver aspectos sociais por exemplo agendamentos no CEPA agendamentos nos serviços sociais ou de manter atividades laborais às quais não se pode faltar isto é uma realidade que no fundo remete para o segundo plano o tratamento de perturbações relacionadas com o álcool muitas vezes sentimos que existe uma baixa disponibilidade para acompanhamento psicológico o que remete na maioria das vezes para o facto de as respostas psicológicas existentes não se adaptarem às expectativas dos utentes e serem desenvolvidas de uma forma que está inteiramente dependente de um domínio muito fluente da língua portuguesa que não acontece e também pelo facto de ser difícil integrar aspectos culturais no atual modelo vigente e que muitas vezes implica uma articulação não só entre os técnicos da instituição como dos parceiros na comunidade mas sim a unidade de alcoologia tem uma grande experiência no acompanhamento de pessoas migrantes que aqui aparecem definidas como não nacionais porque é a forma que existe de discriminar ou seja de perceber quem são os nossos utentes migrantes tanto é que em Lisboa no ano 2021 um quarto dos doentes que não eram nacionais portanto não tinham nacionalidade portuguesa e que estavam em acompanhamento na DICAD portanto na DICAD de Lisboa e Valdotejo um quarto estavam em acompanhamento na UAL de todos os utentes e da mesma forma que os utentes não nacionais que foram admitidos nesse ano à DICAD 66 dos 367 foram encaminhados para a UAL por isso o que é que sentimos? Sentimos que já acompanhávamos as pessoas mas que tínhamos necessidade precisamente de criar uma resposta não tanto de acompanhamento setorial destes utentes mas de tentar resolver as barreiras do acesso que foram identificadas à Unidade de Alcologia de Lisboa aliás comuns a todos os serviços de tratamento e isso precisava de ser pensado de forma multidisciplinar pelo que constituímos um grupo que sou eu uma psicóloga a Dra. Sandra Simões uma assistente social a Dra. Alexandra Alvarez que se reúne quinzenalmente uma manhã no fundo para triar e discutir os casos que já temos em acompanhamento até muitas vezes dando apoio aos nossos colegas mas para estruturar uma resposta que foi assim definida não é um projeto de intervenção que está disponível para pessoas que se identifiquem com migrantes ou refugiadas que experimentem problemas ligados com o uso do álcool em que aspectos culturais sejam relevantes para a compreensão e acompanhamento ou seja é uma resposta dirigida às pessoas e que se quer junto dos potenciais beneficiários desta da resposta geral da Unidade de Alcologia de Lisboa e por isso o primeiro eixo que eu já referi que se pretende é realmente aumentar o alcance do tratamento por forma a dissolver ou atenuar algumas das barreiras identificadas e para isso também na linha com o que já foi aqui abordado o primeiro movimento nosso é precisamente conseguir desenhar no fundo a rede informal de cuidados ou de suporte social que existe na área da Grande Lisboa e que no fundo está associada a cada comunidade migrante sobretudo aquelas que nós identificamos como onde o álcool é um problema mais prevalente e que precisa dos nossos cuidados esta rede o que no fundo nós queremos é sentar-nos com instituições que oficialmente dão apoio ao acolhimento de refugiados ou de migrantes mas também associações de pares de migrantes associações locais figuras que tenham alguma representação por exemplo a nível religioso espiritual ou no cotidiano dos utentes com as quais nos possamos sentar e desenhar em conjunto o que será o resto da intervenção e por isso nós pensamos que o que nós gostaríamos de ter era no fundo uma forma fácil de que a própria pessoa conseguisse não dependendo de ninguém chegar à nossa consulta para isso criámos alguns cartazes de flyers assim genéricos que serão discutidos precisamente com a comunidade na parte principal porque na parte principal não é aqui este flyer mas é como é que este flyer se este flyer é culturalmente sensível se as imagens são válidas se as pessoas vão entender a mensagem como vai ser feita a tradução dos próprios flyers em que línguas esta tradução será feita por elementos da comunidade e encontrar identificar locais no cotidiano onde possam ser disponibilizados quer nas instituições ou oficiais quer precisamente na tal rede informal nos espaços de convívio nos espaços de lazer nos espaços de culto e essa flyer tem um link simples de acesso direto à inscrição na nossa consulta sendo que o conteúdo da própria consulta a apresentação da consulta vai ser discutido com os parceiros para que consigamos pronto de uma forma sensível sem evitando no fundo o afastamento ou a reserva dos futuros utentes ter alguns elementos médicos mas que cuja divulga-se elementos sociais e médicos mas cuja solicitação prende-se mais com o facto de ser mais fácil orientar posteriormente do que pôr o utente o futuro utente no local de a atual instituição de alimentação provavelmente não vou ter acesso e portanto todas as questões a forma como elas depois serão traduzidas será feita em parceria mas também nessa mesma imagem poderá ter-se acesso a um formulário de inscrição para as próprias instituições que sintam necessidade de discutir algum caso que os preocupe mas também que queiram referenciar algum utente que aceita essa referenciação e que isso possa ser feito por terceiros e não pelo próprio o que é aliás a maior forma a grande fatia de referenciação surge precisamente dessa maneira o segundo eixo é otimizar aqui a forma como nós acolhemos e seguimos as pessoas portanto nós já o fazemos aplicamos formulação cultural às vezes aplicamos entrevistas em profundidade como esta entrevista é MIG para no fundo devolver a relação entre as perturbações do uso de álcool e a dimensão religiosa cultural de género o do próprio processo migratório nos idiomas de sofrimento que nos trazem mas fazê-lo de uma forma mais sistematizada com mais tempo perceber e ter bem claro todos os o percurso e as dificuldades infinitas e todas as nuances no processo de regularização no acesso à documentação e para isso temos um compromisso que temos que ter formação e temos que dar formação de facto ao resto da equipa sobre como é que esses processos decorrem para também podermos perceber precisamente em que fase é que o utente está e que implicações é que isso traz para o futuro de imediato e por fim otimizar o processo de tradução portanto nós estamos habituados a trabalhar com tradutores muitas vezes das próprias instituições mas gostaríamos de otimizar este serviço de tradução beneficiando também do serviço de tradução telefónico do alto comissariado para as migrações sendo que no processo de tradução que é muito complexo quando acontece é importante também preparar o próprio tradutor para as nuances das características da saúde mental e dos comportamentos aditivos porque o tradutor é um elemento fundamental neste eixo e para isso estamos a tentar esta aproximação ao do comissariado para conseguirmos trocar formações portanto formações de tradução com formações sobre comportamentos aditivos para proteger não só o tente mas sobretudo o tradutor face às experiências com as quais vai contactar e para que a tradução seja realmente eficaz e por fim queremos manter a proximidade com as instituições mas nesta ótica de troca que é não só de consultadoria para as questões do álcool é frequente que os técnicos não percebam se há mesmo o problema de álcool como referenciar para a consulta e portanto manter este canal aberto para explicar como é que surgem como detectamos qual é o posicionamento dos próprios utentes face ao problema do álcool no fundo nesta perspectiva de educação para a doença ajudar os técnicos a ventilar casos bastante complexos que é frequente e que sobrecarregam muitas instituições que acompanham migrantes e aqui refirmo-nos também especificamente à comunidade de refugiados apoiar as instituições de pares que existem na comunidade e que também nos referenciam utentes e com os quais discutimos qual o melhor caminho para navegar na rede e também perceber questões culturais que preocupem as instituições e os utentes com os quais possamos aprender nesta ótica de troca e de nos sentarmos lado a lado e discutirmos e portanto estes são os desafios que nos esperam é aquilo que pretendemos desenvolver que já estamos no início deste caminho e esperemos que este caminho corra que consigamos chegar aos parceiros e sentarmos com eles e dar continuidade a este projeto Obrigada Muito obrigada doutora Ana Neto realmente é mesmo um trabalho em construção e estes aspectos também para se poder melhor servir a pessoa que de alguma forma vai necessitar deste serviço e a qualidade não é? Construir com qualidade e envolvê-los também nesta moldagem da intervenção e da resposta que se pretende envolver Muito interessante e muito obrigada e boa sorte para a continuação deste trabalho também que é bastante desafiante Vou passar agora então a palavra ao doutor Américo se não se importa depois pode deixar de partilhar Muito obrigada Vou passar a palavra ao doutor Américo Nabo que é psicólogo clínico trabalha com alguns dos grupos mais vulneráveis pessoas que consomem drogas pessoas em situação de sem-abrigo requerentes de asilo refugiados e imigrantes tem 23 anos de experiência profissional na implementação e coordenação de projetos de redução de riscos dirigidos a um público-alvo com equipas multidisciplinares Foi responsável pela implementação e desenvolvimento do primeiro projeto em Portugal do Housing First dirigido a pessoas com consumo de substâncias psicoactivas Atualmente tem investido na área dos negócios sociais com a implementação de projetos que promovem a formação capacitação e inclusão laboral de pessoas em situação de sem-abrigo e na criação de outros projetos inovadores assentes na filosofia da redução de riscos todos desenvolvidos pela Crescer uma associação da qual é diretor executivo e membro fundador vai-nos falar de especificidades e desafios da intervenção na área da reinserção social no acesso às respostas sociais de formação e de emprego muito obrigada doutor Américo então pode iniciar a sua apresentação Bom dia a todos e a todas muito obrigado pelo convite só que ia tentar partilhar o ecrã já estão a ver só tenho que pôr em modo a apresentação que se calhar vai já aparecer Muito bem Tudo bem Sim, sim tudo bem Muito bem obrigado mais uma vez ao CICAD pelo convite para estar aqui oprimentar também os meus colegas que falaram antes de mim e eu entendi um pouco que a minha apresentação tinha a ver com a inclusão das pessoas com minorias étnicas migrantes e refugiados e os meus colegas passaram o tempo a falar de inclusão como é normal porque todos os aspectos e todas as variáveis que possamos estar a falar estamos sempre a falar de inclusão Eu gostava de fazer aqui um pequeno enquadramento porque penso que é importante quando estamos a trabalhar com estes públicos compreender muitas vezes o que é que estão nos nossos países ou pelo menos temos atenção a determinadas variáveis quando estamos a falar destes públicos Quando falamos das necessidades de intervenção relacionadas às populações migrantes falamos primeiramente das necessidades inerentes a uma situação de extrema vulnerabilidade a todos os níveis A saída do país de origem desculpem A saída do país de origem forçada quando estamos a falar de refugiados pode ver-se como já vimos em inúmeros fatores nomeadamente a conflitos armados violência generalizada ou violação massiva dos direitos humanos critérios que segundo a agência da ONU para os refugiados do ACNUR são considerados para atribuição do estatuto de refugiados tal como previsto na definição do conceito de refugiados Esta saída forçada representa muitas vezes deixar a família para trás em muitos casos sem conseguir manter contacto durante meses e fazer viagens e travesias em condições desumanas por vezes debaixo de fogo sem comida arriscando a vida constantemente Em muitos casos estas pessoas são ilusidas e ou ameaçadas por redes de tráfico humano condicionando mais um fator de risco e potenciando situações traumáticas que terão repercussões a curto, médio e longo prazo nas suas vidas Quando as pessoas chegam a um país de acolhimento meses ou anos depois de abandonar os seus países de origem à procura de paz de um sítio seguro onde pretende restabelecer a sua vida separam-se com o desconhecido não conhecem a língua a cultura ou o funcionamento das estruturas de apoio de saúde e sociais e dos serviços públicos por vezes encontram situação irregular e têm medo de se ter aos serviços Um outro fator a ter em conta na intervenção com pessoas requerentes de asilo refugiadas e imigrantes e no geral prende-se com o acolhimento e com questões básicas inerentes a esse acolhimento Mais umas vezes as pessoas vêm à procura de um lugar seguro onde possam reorganizar-se e recomeçar a sua vida e muitas vezes o acolhimento transforma-se também numa fase de stress ansiedade e eventos traumáticos quando não existem as condições adequadas ao acolhimento em uma efetiva promoção da inclusão eu penso fiz esta introdução porque eu penso que é importante diariamente todas as organizações todas as pessoas que trabalham com estas pessoas nunca perderem este objetivo de compreender as histórias e compreender as pessoas que temos à nossa frente no trabalho com pessoas requerentes de asilo refugiados e imigrantes é importante ter em conta os contextos socioculturais dos países de origem dos países de trânsito e compreender a heterogeneidade dos percursos migratórios reconhecendo as experiências adversas pelas quais as pessoas possam ter passado por cada indivíduo é importante perceber os motivos de abandono do país de origem e atender a toda a multiplicidade de fatores envolvidos e à vivência e sentido que cada um atribui às suas experiências migratórias e percursos de vida todos estes fatores nos dão informações importantes para compreender a pessoa e trabalhar o seu processo de inclusão no mesmo sentido é igualmente importante compreender a influência que a cultura tem no comportamento e na identidade das pessoas e de que forma estes fatores podem ser potenciadores de um processo de inclusão ou de exclusão na intervenção com estes grupos da população é fundamental conhecer as condições de acesso aos seus direitos gerais específicos em Portugal e no quadro internacional bem como conhecer os vários enquadramentos jurídicos e mecanismos de proteção internacional mantendo-se atualizado sobre estas matérias é fundamental manter a procura por ferramentas e estratégias que permitam a mudança nas comunidades locais no mesmo sentido é também crucial promover a implementação de políticas públicas mais inclusivas que promovam mudanças efetivas e a criação de sociedades mais inclusivas e abertas à diversidade de forma transversal ao trabalho com qualquer grupo vulnerável é importante compreender as reais necessidades das pessoas e de lhes dar voz uma resposta verdadeiramente adaptada às necessidades do público contribuirá muito mais eficazmente para um efetivo processo de inclusão é também importante fomentar a criação de redes informais na comunidade que facilite a inclusão e promover a partir da implementação de duas práticas que já tenham sido testadas muitas vezes não precisamos de inventar novas ferramentas formas de intervenção ou metodologias por vezes basta perceber o que já funciona noutros territórios e replicar os profissionais que trabalham com pessoas requerentes de asilo refugiadas e imigrantes devem tentar aprender desenvolver conhecimentos competências e ferramentas para trabalhar a diversidade a aprendizagem intercultural e use algo intercultural o técnico que intervém com pessoas requerentes de asilo refugiados e imigrantes deve saber trabalhar em parceria e numa equipe multidisciplinar deve também saber encaminhar as pessoas para as respostas que melhor se acolam às suas necessidades em cada fase do processo de acolhimento promovendo uma articulação interdisciplinar com diversas áreas do saber como a psicologia a psiquiatria a antropologia a sociologia o direito ou o serviço social deve ser promovido uma articulação entre diversas organizações e entidades que atuam em conjunto com o mesmo público-alvo promovendo o trabalho em rede este é um fator fundamental e um eixo basilar na intervenção comunitária o trabalho em rede permite uma abordagem holística do indivíduo e promove melhores resultados num processo de inclusão os mediadores culturais e intérpretes devem ser envolvidos como parceiros no estabelecimento da relação e comunicação devendo ser capazes de atender aspectos socioculturais como a etnia os subgrupos linguísticos a classe social a religião a idade o género e a orientação sexual uma questão particularmente sensível no que respeita ao trabalho com mediadores e intérpretes tem a ver com o seu envolvimento na área da saúde mental ou seja no acompanhamento terapêutico nestas situações deve ser desgarantido o acesso a mecanismos de apoio e supervisão atendendo a que estes estão dispostos a conteúdos de forte carga emocional o técnico deve compreender os aspectos culturais históricos e geopolíticos que estão presentes na história da vida das pessoas a intervenção junto de pessoas requerentes de asilo refugiados e imigrantes deve ainda atender a que a sua heterogeneidade é tão bem definida por especificidades culturais e outras características de diversidade individual como por exemplo o género a religião a orientação sexual e a identidade de género muitas vezes quando se atua diretamente com públicos vulneráveis e em projetos de inclusão comunitária existe a necessidade de trabalhar a sua inclusão também com a comunidade envolvente de forma a desconstruir mitos diminuir o estigma e promover o bom acolhimento de forma transversal os técnicos que trabalham com este grupo de população devem sempre tentar compreender a heterogeneidade que característica as situações jurídicas de asilo as respostas comunitárias existentes e a diversidade de programas de integração fatores é que nós devemos ter em conta e também segundo a nossa experiência e também segundo alguma bibliografia são preponderantes para ou que são fatores que contribuem para uma melhor inclusão a saúde o trabalho a educação as redes sociais o lazer a cultura a língua e a habitação a inclusão deve ter tido deve-se tido em conta com um conceito multidimensional que alberga três níveis distintos mas interligados a inclusão psicológica a inclusão física e a inclusão social a inclusão psicológica reflete-se num sentimento de pertença e na perceção que do próprio como um elemento da comunidade em que se insere a inclusão a inclusão a inclusão é medida pelo acesso e apropriação aos recursos da comunidade enquanto a inclusão social esta mete-se pelas interações com a comunidade local acesso aos recursos criação de redes informais de apoio e pela participação ativa nas atividades comunitárias também salientar aqui um autor em que fala que a habitação em bairros integrados com acesso aos diversos recursos da comunidade como serviços locais e transportes públicos também tem sido associada à inclusão comunitária positiva O trabalho realizado com as pessoas requerentes de asilo refugiadas e imigrantes tal como com outros grupos que se encontram em situação de maior vulnerabilidade deverá ser centrado na pessoa e ir ao encontro das suas necessidades específicas não generalizando nem enquadrando todos os requerentes de asilo e pessoas refugiadas como vítimas ou pessoas com problemas de saúde psicológica é importante reconhecer a pessoa como agente de mudança e com competências a vários níveis adquiridas ao longo do seu percurso de vida que devem ser potencializadas em benefício do próprio nós tendemos sempre a olhar para estes grupos como olhar para os problemas e não para as competências das pessoas deve ser definido em conjunto com a pessoa os seus objetivos e projeto de vida identificando obstáculos e definindo estratégias as pessoas são nossas parceiras e é dessa forma que devemos trabalhar com as pessoas é importante como já vimos atrás os fatores para a inclusão e os direitos que estas pessoas quando estão num processo de inclusão devemos ter em conta e começamos pelo direito à habitação que muitas vezes nós queremos integrar estas pessoas no nosso país mas a habitação fica sempre de uma forma muito frágil e nunca é pensada de uma forma como um dos fatores mais importantes para que haja uma boa inclusão das pessoas na nossa sociedade e hoje fala-se muito de habitação mas não é uma questão de hoje é uma questão de há 30 anos esta questão de como nós respondemos às pessoas em situação de maior vulnerabilidade nós defendemos que a habitação nós quando estou a falar aqui em nome de crescer defendemos a habitação já há 10 anos como uma resposta de recessão de riscos e minimização de danos hoje começamos a sentir que há outras entidades a defender também mas temos que olhar para a habitação como uma uma questão primordial no trabalho com pessoas em situação de maior vulnerabilidade e o direito à habitação é mais do que simplesmente um direito ao abrigo é um direito a ter um lugar adequado para morar é que muitas vezes quando nós estamos a integrar estas pessoas pensamos na habitação como um abrigo e o direito é mais do que isso depende de uma série de fatores como segurança jurídica de posse por exemplo a disponibilidade de serviços a localização dos mesmos a adequação cultural dessa habitação os materiais que são feitos dessa habitação as instalações e as infraestruturas dessa mesma habitação e na nossa perspectiva tem sido uma das situações que temos dado uma resposta menos qualitativa a todos os grupos que se encontram em situação de maior vulnerabilidade e se hoje é muito cada vez se torna mais difícil pelo preço da habitação e pela crise da habitação que vivemos mas isso também se deve a que há 30 anos atrás ou há 20 anos ou há 40 anos atrás não se olhou desta forma para responder a estas pessoas se tivéssemos posto o foco na habitação se calhar há 30 anos atrás para estes grupos e para outros que estão em situação de maior vulnerabilidade hoje se calhar não estaríamos a viver a situação de crise de vulnerabilidade a situação na habitação que vivemos depois a questão da saúde esta população continua a ter muita dificuldade no acesso à saúde muitas vezes até por questões financeiras por muitas vezes desconhecimento de como funcionam as instituições de saúde por falta de identificação ou de situação regular no país o desculpem o direito à liberdade e à segurança pessoal o direito à privacidade muitas vezes como alojamento estas pessoas são alojadas em locais onde não é possível manter a sua privacidade não é possível que as pessoas não vejam todas o seu vestuário a sua roupa os seus pertences mais pessoais porque vivem e se encontram numa situação com muito pouca privacidade o direito à educação o direito ao trabalho que é um dos fatores que pode contribuir para uma maior autonomia financeira mas que muitas vezes pela falta de conhecimento sobre os direitos laborais e a falta de poder de negociação tornam estas pessoas particularmente vulneráveis à exploração e à discriminação no trabalho o direito à não discriminação o direito à segurança social por exemplo nós vemos por exemplo um exemplo em Lisboa neste momento os migrantes e as pessoas que não são nacionalidade portuguesa não têm os mesmos direitos à segurança social não têm o mesmo direito por exemplo as pessoas que estão em situação sem abrigo não podem aceder a determinados albergos e a determinados centros de acolhimento por não serem portugueses e o direito à liberdade de circulação e à liberdade de associação muito importante tentar que todas estas pessoas estejam numa situação regular devemos tentar que as pessoas tenham a sua identificação o seu cartão de decisão estarem inscritos no centro de saúde que muitas vezes é um grande obstáculo porque não se consegue estarem inscritos no IFP é importante também as organizações tentem promover a participação em reuniões com decisores políticos porque são os próprios que podem explicar em primeira mão e de melhor forma as suas dificuldades as barreiras e a sua situação pessoal e dificuldade de uma verdadeira inclusão e o acesso aos recursos da comunidade como os transportes públicos ou o comércio local já se falou aqui na participação dos mesmos nas respostas que se tentam implementar ajudar os pares a reduzir riscos e conexão com redes de pares ou de outras organizações de migrantes e refugiados os requerentes de asilo e refugiados que experienciam percursos migratórios que afetam a sua saúde mental ou física apresentam fatores de riscos acrescido para o início ou continuidade de comportamentos aditivos e dependências pela vivência de situações traumáticas que são potenciadoras desses comportamentos a exclusão social ou a estigmatização nas comunidades de acolhimento representam também um risco acrescido para o desenvolvimento de comportamentos aditivos e dependências podemos analisar os fatores de risco segundo estas quatro fases distintas no processo migratório de fase pré-migração fase de migração fase pós-migração e por fim a fase de inclusão social o período pré-migratório ocorre normalmente no país de origem do indivíduo em muitos casos é aí que os indivíduos se preparam para a mudança os fatores que levam ao processo de migração podem ser como conflitos armados violações dos direitos humanos perseguição ameaças ou perda de estabilidade são frequentemente fontes de traumas que podem aumentar a probabilidade de desenvolvimento de perturbações associadas ao consumo de substâncias psicoativas os meios de migração sejam eles voluntários irregulares para fins económicos ou educativos têm cada um deles fatores de stress e riscos individualizados tanto as políticas como os cuidados prestados a estes grupos de maior vulnerabilidade devem ter em conta estes riscos migratórios complexos a segunda fase é o processo de migração propriamente dito a transição física de um lugar para o outro este processo pode ser relativamente simples se a pessoa migrar por razões de educação ou económicas por exemplo e tiver documentos de migração no entanto em casos de deslocação forçada ou de pessoas que procuram um asil a fase de migração pode ser muito dura com riscos de vida prolongada imprevisível na fase de migração o modo e as condições de trajeto especialmente para os migrantes irregulares ou requerentes de asil podem causar traumas ou agravar traumas pré-existentes muitos migrantes quando chegam aos países de acolhimento têm necessidades de saúde e sociais complexos devido a problemas de saúde pré-existentes à sua exposição à violência a conflitos a deslocações e a esquemas de tráfico humano para os migrantes que já sofrem traumas pré-migratórios as experiências negativas durante o processo de migração podem ter impactos mais duradouros na sua condição de saúde mental o terceiro estádio a fase a fase pós-migratória é o período em que as pessoas vivenciam os contextos sociais e culturais do país de acolhimento na fase de chegada e acolhimento existem riscos adicionais que podem conduzir ou aumentar as experiências traumáticas sentidas pelos migrantes estes podem ser exposições ambientais ou políticas no destino incluindo o estatuto legal do migrante do país de acolhimento como refugiado ou requerente de asilo este último pode determinar o acesso a condições de trabalho seguras bem como a qualidade de acessibilidade dos cuidados de saúde a procura de asilo é um processo de admissão legal frequentemente longo estressante imprevisível este processo legal coloca os requerentes de asilo numa situação muito vulnerável encontrando-se sem estatuto durante um período de tempo indeterminado enquanto esperam por uma decisão sobre o seu pedido de asilo esta fase de incerteza em que a recusa de um pedido pode levar à deportação ou está diretamente correlacionado com perturbações de saúde mental em comparação com os recém-chegados os requerentes de asilo que permanecem num país de acolhimento num estado sem estatuto durante períodos mais longos têm maior probabilidade de sofrer problemas de saúde mental incluindo perturbações de sedécio pós-traumático depressão e ansiedade os fatores de trauma nesta fase podem também incluir o racismo o estigma a exclusão social a discriminação a exploração sexual ou laboral o acesso limitado ou indistente ao sistema de saúde o receio de deportação e as más condições de vida nos campos de refugiados e centros de acolhimento temporário a separação da família pode também agravar o stress as atitudes e os comportamentos dos membros da sociedade de acolhimento em relação aos migrantes em especial a resistência e a hostilidade constituem também fatores adicionais que podem determinar resultados negativos em termos de saúde mental na fase de pós-migração o género a educação a idade a classe social e o acesso à habitação e ao emprego podem afetar a adaptação dos migrantes à sua nova comunidade bem como a forma como cuidam da sua saúde outros grupos de migrantes vulneráveis como os idosos das pessoas com deficiência intelectual e os indivíduos lésbicos gays bissexuales transgénicos intersexuais têm preocupações específicas que os clínicos e os decisores políticos devem ter em conta os sentimentos de perseguição podem aumentar ainda mais a sensação de vulnerabilidade e ficava por aqui Américo só mais um minuto está bem ok muito obrigada muito obrigada realmente a sua comunicação foi bastante extensa e portanto de alguma forma trouxe aqui bastantes elementos eu se calhar iria como já temos aqui já ultrapassámos um bocadinho o tempo para dar lugar à discussão eu iria ver abriria já temos aqui algumas questões nomeadamente a Bárbara Gonçalves pergunta e esta pergunta eu tenho a ideia que surgiu no momento em que a doutora Ana Neto estava a fazer a sua apresentação mas também se não for para a doutora Ana Neto sintam-se à vontade para responder que era em termos dos termos que apareciam se de alguma forma era muito posto na tónica clínica barra médica é uma questão que se põe que podem não ser entendidos portanto este cuidado da linguagem quando da abordagem pode ter sido em termos dos flyers ou não mas esta questão surge portanto este cuidado atender-se à forma que a doutora Ana muito bem explicou também de como chegar às pessoas que precisam dos serviços como é que também se aprende a comunicar que esta comunicação seja eficaz bom obrigada vou penso que é uma pergunta que pode ser respondida aqui por todos mas claro que pronto esta é uma digamos que estes flyers são um primeiro movimento não é? mas realmente nós até discutimos nós trabalhamos com algumas associações e discutimos com elas esta questão de se devia figurar precisamente a imagem de médicos a figura a palavra médico ou não e apesar de sabermos que é um grupo heterogêneo ficou esta ideia nessa discussão informal que realmente para muitas pessoas como se sentem privadas de acesso aos cuidados médicos a surgir a palavra médico e que na verdade corresponde a um encontro médico e não só seria mais perto da maior parte das expectativas das pessoas apesar de ser heterogêneo no entanto isto foi numa discussão informal pequena não foi apresentada ao grupo alargado e seria e será interessante perceber que surgiram certamente perspectivas distintas sobre como é que as pessoas sentem que a resposta lhes faz mais sentido se é que tipo de cuidados que não me dar aos cuidados e portanto eu acho que é muito rico porque de facto é difícil passar uma mensagem de ter um problema com álcool mas que a forma como a comunidade a vai acolher dará certamente uma grande discussão e provavelmente aquilo que se resultará ou que será o produto final será bastante diferente do que é aqui apresentado pronto estamos estamos muito motivados para para esse trabalho e para perceber qual é que é melhor como é que a mensagem chega de melhor forma e aqui também reforço que não está só apenas relacionado com é que ser aqui uma complexidade que é por um lado culturalmente adequada ou seja o que é que as pessoas querem receber mas depois também há as próprias dificuldades de divulgar divulgar um acesso a uma consulta que ao mesmo tempo também incentiva as pessoas a procurar ajuda que é a dificuldade que em geral temos nos comportamentos aditivos com as mensagens que passamos e que muitas vezes não resultam em geral não é uma tarefa fácil mas penso que e acho que é muito pertinente exatamente vamos estamos atentos a todos os pequenos termos como é que as pessoas se identificam se deve ser dirigido se deve ser uma linguagem formal ou uma linguagem formal portanto todas essas questões serão detalhadamente discutidas aqui num grupo alargado não sei se mais alguns dos outros participantes oradores querem acrescentar este aspecto da comunicação é extremamente relevante já a doutora Dora na sua comunicação logo pautou este aspecto mas se calhar pela vossa experiência era extremamente necessário este aspecto de grande reflexão e se calhar mais na tónica da saúde do que da própria doença mas este aspecto acho que é muito importante mas gostava de vos ouvir também da vossa experiência sim sem dúvida é uma questão muito relevante e importante eu não sendo especialista nesta questão das dependências talvez trazer aqui algumas experiências na área da saúde mental na forma como técnicos de saúde mental em contextos de diversidade cultural podem adaptar a linguagem até um pouco eurocêntrica das nossas práticas de trabalho em psicoterapia em saúde psicossocial que são muito centradas nos nossos modelos europeus ocidentais e portanto contém em si uma série de palavras e de significados que não são necessariamente adaptados a diferentes culturas portanto uma das coisas que tem funcionado muito bem quando inicio o trabalho com comunidades diversas é fazer grupos em que se tenta encontrar traduções para aquilo que são os significados de sofrimento psicológico portanto tentar de alguma forma encontrar quais é que são as palavras corretas para uma determinada comunidade quando são confrontadas com algumas situações de sofrimento e portanto conseguimos em trabalhos humanitários por exemplo no Sedão do Sul estou-me a lembrar aqui num trabalho com mulheres de diferentes comunidades conseguimos encontrar inclusivamente formas de criar um dicionário de saúde mental que nos permitiu perceber o que é que significava a depressão como é que se poderia traduzir a depressão e haviam palavras muito específicas na língua que traduziam para dor no coração ou para sensação de vazio e portanto quando conseguimos criar este tipo de traduções adaptadas de dicionários nós técnicos também aprendemos e conseguimos adaptar-nos nas consultas para falar na mesma língua portanto não é só a questão da utilização dos tradutores e mediadores que certamente ajuda imenso mas este trabalho de desmitificação de alguns conceitos da psicologia e tentativa de trazer a língua das próprias comunidades para as nossas práticas ajuda ajuda bastante portanto recomendo que seja sempre feito este trabalho de consultoria com as próprias comunidades e não apenas utilizar tradutores Muito bem temos aqui também outro aspecto que é muito exaltado naturalmente que isto é um problema do nosso país mas não só e é um problema real que é o problema da habitação que foi aqui muito posto claro naturalmente que este trabalho também em termos como o doutor Américo falou da definição das políticas ter esta tónica quer dizer em que nós nomeadamente no nosso país sempre procuramos nomeadamente também da inclusão e a inclusão é tudo nas diferentes dimensões da nossa existência da nossa vivência mas quando aqui há alguns comentários é que sem casa sem habitação tudo o resto falha naturalmente depois temos aqui mais todos ao fim acaba aqui um aspecto que é muito importante que escreve é parabéns a todos os oradores deste aspecto é já muito importante e ao CICAD pela oportunidade deste conhecimento mas a todos os oradores há aqui um outro colega que fala que sendo uma minoria de utentes são utentes que precisam de uma rede de apoio e que há que criar sinergias portanto também este aspecto foi muito pautado por vós e nomeadamente também na apresentação a doutora Adriana falou da necessidade também que foi com aquela experiência que estão a desenvolver com aquele estudo da comunidade e todas as necessidades que tiveram para desenvolver todas estas parcerias não sei se quer também falar um bocadinho sobre isto que acho que é extremamente importante neste trabalho não é? Este a sede de apoio e as sinergias entre as respostas e os serviços dentro da maior necessidade doutora Adriana quer acrescentar penso que esse é sempre um princípio presente nas nossas intervenções comunitárias trabalho em rede estabelecimento de parcerias mas particularmente quando trabalhamos com migrantes deparamos e depois é uma área que pode ser altamente complexa e que requer muita especialização por exemplo os processos de regularização quer dizer nós somos do serviço de drogas e podemos não ter nas nossas equipas todo o conhecimento necessário para apoiar as pessoas nestes processos burocráticos e de regularização portanto é altamente vantajoso que possamos fazer essa ponte e no caso aqui do Inmoraria foi feita uma parceria com a Renovar a Moraria para criar aqui um atendimento específico e um apoio específico nessa área porque essa era também uma das necessidades identificadas e portanto nós trabalhamos estamos mais centrados na intervenção de redução de danos e na área da saúde mas depois obviamente não podemos ignorar que a pessoa tem outras necessidades e também dizer que todas estas necessidades depois acabam por estar interligadas e tal como foi dito a habitação é fundamental e sem um acesso a uma habitação condigna as pessoas depois também têm um impacto muito negativo no resto da sua vida e portanto todas estas dimensões estão interligadas e temos que e daí também às vezes a complexidade da intervenção não se pode focar numa única dimensão claro aproveitava aqui para dizer uma outra coisa eu vi aqui uma pergunta sobre a questão dos intérpretes efetivamente há a linha do ACM que a Ana Neto já mencionou mas depois no dia a dia pode ser complexo estar sempre a recorrer à linha e há uma série de interações que não acontecem num contexto ou num setting mais formal como é o setting de uma consulta e portanto eu acho que é fundamental sobretudo nos serviços que têm uma maior procura por parte da população imigrante pelo menos ter nas equipas pessoas que falam pelo menos o inglês acho que começa a ser essencial e depois o trabalho com consultores da comunidade nos vários pares das diferentes comunidades também é essencial porque há uma tradução que é e eu penso que a Dora também mencionou isso há uma tradução que é feita por intérpretes e há outra que é feita por pessoas da própria comunidade que traz esse valor cultural e das próprias representações da comunidade que é essencial quando queremos chegar às pessoas e portanto era só este o comentário extremamente relevante esse aspecto sim, sim e eu tenho a impressão que no seu todo acho que não sei se está aqui mais a Lúcia para trás isto acho que a comunicação era esta dos intérpretes que é um aspecto extremamente importante e também aquilo que foi de alguma forma aqui pautado que é o cuidado também do próprio em termos da intervenção este aspecto do profissional do profissional ter a capacidade de autorreflexão do seu conhecimento e da sua preparação para abordar estas populações com características diversas este aspecto parece-me extremamente importante digamos que não basta ser só competente do ponto de vista do conhecimento mas também do seu autoconhecimento para se evitar aquelas microagressões este conceito que é extremamente importante que nós muitas das vezes na nossa linguagem na forma de exprimirmos e até na ausência da comunicação verbal e não verbal nas expressões nomeadamente na expressão da face e outros gestos que possamos de alguma forma não ser tão receptivos como pensamos ser ou não ser tão inclusivos e de alguma forma ainda que inconscientemente também é um treino neste aspecto que vocês todos com toda a certeza foram aprendendo ao longo do tempo não? Doutora Ana sim tem a mãozinha levantada acho que é importante falar sobre isto diga eu só queria complementar na verdade aqui esta questão da tradução para outro aspecto que eu acho que também é importante talvez porque a minha experiência seja mais na tradução com instituições que acompanham em que o próprio tradutor vem da instituição e que muitas vezes também atua como mediador cultural mas eu acho que é tão é um aspecto tão tecnicamente tão complexo e de grande vulnerabilidade que muitas vezes também é preciso entender que as pessoas são pequeninas são poucas não é? as comunidades são pequeninas e muitas vezes mesmo que haja aqui uma boa intenção de um mediador ou de uma figura muitas vezes estas questões relacionadas com as dependências não querem ser abordadas em alguém que é muito representativo na comunidade pronto e então isso traz-nos outro problema do outro lado portanto aqui a balança é difícil entre o anonimato de uma tradução trinfónica que às vezes resolve o problema linguístico imediato mas não permite compreender em profundidade o que é que se está a passar na consulta e por outro lado pessoas que são conhecidas da comunidade com quem se vai conversar sobre aspectos muito íntimos e com os quais às vezes há estigma há questões religiosas associadas há carga há uma moralidade associada aos comportamentos aditivos e portanto escolher qual o interlocutor na maior parte das vezes tem a ver com quem está presente mas é importante ter em conta que há sempre limitações nos dois lados e escolher já me aconteceu numa consulta ter um tipo de tradução e no seguimento achei que era fazia mais sentido e protegia mais a pessoa ser uma questão mais num trator mais anónimo ou mais desconhecido menos relevante e não mediador cultural e vice-versa portanto este movimento acontece no acompanhamento ainda mais essa questão que eu gostava de referir Muito bem eu acho que estamos mesmo a chegar estamos a transmitir e naturalmente também todos os vós lêem nomeadamente os oradores os parabéns do excelente evento acho que sim eu também acho que foi extremamente importante a oportunidade que temos nesta forma também de humilde também temos que ser humildes nós não sabemos tudo isto é um processo de construção e achei muito interessante também quando a Ana Neto fala de estar em construção todo este trabalho que estão a fazer outros colegas podem ter mais experiência mas não deixa de ser um trabalho de construção um trabalho em que se deve incluir a pessoa também ela inserida na comunidade e trabalhar com a comunidade estarmos cada vez mais próximos este aspecto do trabalho que há e da aceitação e só podemos aceitar a diversidade se tivermos mais competentes não é? se formos pessoas culturalmente competentes não é? esta vertente deste aspecto extremamente importante para sermos capazes também de construir e de dar prosseguimento às nossas políticas e que até tenha aqui a mãozinha do nosso diretor-geral e naturalmente lhe passo a palavra para darmos também por fim da minha parte quero agradecer aos oradores excelentes comunicações e foi também para mim muito bom poder moderar esta videoconferência muito obrigada a todos doutor João Golão passo-lhe a palavra muito obrigado doutora Graça e obrigado a todos os oradores que nos trouxeram de facto uma uma sessão extremamente extremamente rica foram produzidas aqui reflexões considero muitíssimo importantes para um para um enfim um tema que não pode ser ignorado na nossa sociedade pela sua importância crescente enfim por facto Portugal se tem caracterizado por ser um país acolhedor com preocupações de respeito pelos direitos humanos no seu geral há aqui contextos que eu penso e não quero roubar muito mais tempo mas gostava de dizer foram salientadas dimensões como por exemplo a habitação o emprego o acesso à saúde particularmente relacionados com esta preocupação com minorias étnicas migrantes e refugiados mas o que é facto é que nós nos movimentamos num contexto em que os próprios locais têm em muitos casos dificuldade em aceder a estas dimensões dos seus próprios direitos humanos e por outro lado estão presentes aumentando a tensão cada vez mais na sociedade portuguesa alguns movimentos desenvolvimento movimentos xenófobos movimentos de rejeição portanto eu penso que estas também são dimensões que temos que ter em linha de conta é fundamental consigamos de facto desenvolver a rede de sinergias que já foi aqui enfatizada várias vezes de organizações de base comunitária mas também com as instituições do Estado que têm responsabilidades nesta área aqui penso que nós SICAD barra ICAD barra estruturas de coordenação nacional nomeadamente daquilo que tem a ver com o trabalho com representantes de outros ministérios e de instituições do Estado sediadas no âmbito de outras áreas ministeriais penso que poderemos desenvolver um trabalho também de aproximação e de envolvimento e que tem a ver com questões muito práticas como a tal questão do acesso à saúde tal questão da inclusão em programas de promoção de habitação enfim a própria dimensão do emprego portanto trazer também para a linha da frente estas preocupações na nossa interação com os representantes de outros de outros ministérios achei extremamente curiosa a observação uma das últimas observações da doutora Ana Neto apesar a propósito da questão da interpretação que podem em alguns casos ser sentida como intrusiva quer dizer se calhar apesar de tudo o envolvimento de pares de representantes da própria comunidade será porventura mais bem aceito do que os intérpretes oficiais que podem ser disponibilizados pelas instituições não sei há aqui muita reflexão e de facto penso que esta sessão foi muitíssimo rica e temos seguramente muito trabalho para desenvolver nesta matéria por isso queria agradecer vejo que o doutor América quer também fazer algum comentário eu fico-me por aqui agradecendo a todos esta riquíssima participação muito obrigado por colaborarem connosco nesta videoconferência e no lançamento de uma temática tão importante obrigado obrigado doutora Graça pela moderação acho que se me permite dou a palavra ao Américo por favor desculpe só uma questão telegráfica e o que o doutor João Rolando disse só para reforçar porque uma das questões que eu acho que se tem e que é um discurso que ouvimos muito é porque quando estamos a falar destas pessoas também são locais portanto não há na minha perspectiva a diferença entre locais e estas populações e cada vez mais ouvimos no nosso discurso ou na nossa sociedade agora como é que vamos dar habitação a estas pessoas se as outras pessoas não têm habitação mas estas pessoas fazem parte da nossa sociedade não há uma diferença estas pessoas estão contribuindo para a sustentabilidade da nossa segurança social da falta de emprego e muito portanto somos todos somos um todo e não pronto era só ser que a perspectiva do tempo mas só para sublinhar isto que o doutor jogou onde disse e obrigado Muito obrigada então Obrigada a todos Obrigada Obrigado Obrigado a todos Lúcia por favor Obrigada a todos assistindo a esta videoconferência de 205 participantes informamos que esta videoconferência está a ser gravada e irá ficar disponível nas plataformas digitais do CICAT até breve e obrigada 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 Obrigado